Osho foi um influente líder espiritual filósofo indiano do século XX. Sua abordagem única e provocativa à espiritualidade, combinando sabedoria oriental com ideias ocidentais, atraiu seguidores e despertou controvérsias. Defendendo a liberdade individual, ele enfatizou a importância da meditação, autodescoberta e aceitação incondicional. Suas palestras carismáticas e provocativas atraíram pessoas de todo o mundo, enquanto suas ideias sobre sexualidade, poder e consciência desafiaram normas sociais e valores estabelecidos. As frases impactantes de Osho continuam a inspirar e questionar, convidando-nos a explorar o significado mais profundo da vida e da existência. No momento em que uma criança nasce, a mãe também nasce. Ela nunca existiu antes. A mulher existia, mas a mãe nunca. Uma mãe é algo absolutamente novo. Leva muito tempo para perceber que a felicidade e a infelicidade dependem de você, porque é muito confortável para o ego achar que os outros estão fazendo você infeliz. Tudo que há de mais valioso cresce no jardim do coração. O amor é a força mais curativa do mundo. Ele cura não apenas o corpo e a mente, mas também a alma. Se eu não tiver a capacidade de dizer não, meu sim não significa nada. Envelhecer, qualquer animal é capaz. Desenvolver-se é prerrogativa dos seres humanos. Somente uns poucos reivindicam esse direito. Ficar louco de vez em quando é necessidade básica para permanecer são. Se você estiver feliz, o amor fluirá em sua direção. Não há necessidade de pedi-lo. Esta é uma das leis básicas. O silêncio também fala, fala e muito. O silêncio pode falar mesmo quando as palavras falham. A vida começa onde termina o medo. Nunca existiu uma pessoa como você antes. Não existe ninguém neste mundo como você agora. E nem nunca existirá. Veja só o respeito que a vida tem por ti. Você é uma obra de arte impossível de repetir, incomparável e absolutamente única. Se você não puder apreciar a sua própria companhia, quem mais vai apreciá-la? Se você ama uma flor, não a colha. Porque se você a fizer, ela morrerá e deixará de ser o que você ama. Então, se você ama uma flor, deixe-a ser. O amor não se refere à posse. O amor se refere à apreciação. Deixe que o sorriso seja o seu tempo e você se sentirá em profundo contato com o divino. Se curtiu o vídeo, curta e compartilhe. Se inscreva em nosso canal.